Ok, boa tarde a todos. Começamos o nosso encontro de hoje, nosso grupo de estudos em inglês básico. E hoje vamos falar sobre a passagem da imigração, que geralmente causa problema com algumas pessoas. E eu quero hoje cumprimentar a estreia de um novo participante, o Sérgio. Hoje tivemos algumas baixas por motivo de saúde e temos quatro pessoas que não estão podendo participar hoje. Mas também temos a alegria de ter a ilustre participação do Sérgio, que começa com a gente. E também agradecer a especial, nosso Quest star, David Becker, de Tucson, Arizona State. Ok, então, so, go through customs. Ok, David? Go through customs. Go through customs. Customs. Ok. Ok, normalmente quando nós vamos passar por uma imigração, eles fazem aquelas tradicionais perguntas, né? What is the purpose of your trip? Ok? How long do we intend to stay? Where will you be staying? What's your occupation? Do you have anything to declare? Ok, David? Pronúncia legal? Ok? Sim, exactly. Ok, então, vamos direto aí nas perguntas. Eu queria pedir o Sérgio, então, que nos ajudasse e nós fazemos comentários sobre cada slide em português também para o David. Ok, Sérgio? Ok. Ok? Você poderia ler para a gente? Rapidinho? Where are you coming from? De onde você está vindo? I come from Brazil. Eu venho do Brasil. I'm coming from... Blah, blah, blah. Ah, estou vindo de algum lugar. Do, da, de. Ok. David, aqui a gente pode falar, né? I come from Brazil. Venho do Brasil. Ou estou vindo do Brasil. Ok? Também como em inglês. I am coming. Ok? Normalmente, as pessoas dos Estados Unidos dizem, I'm coming from. I'm coming from? Acho que esta frase é mais preferida. Ok, então, just a minute, please. É um ato que está acontecendo, né? E continua acontecendo também. Faz mais sentido. Ok, então, eu, eu, geralmente, quando eu tenho aqui, Sérgio, alguma observação, eu coloco em verde que é a frase preferida, ok? I am coming from Brazil, ok? Porque, acho que a primeira frase, normal, as pessoas dizem, I come from Brazil, é como uma pergunta de la peçada. I come from Brazil. Or, I'm from Brazil. Ah, certo. So, you are, você fica, atualmente, em um lugar. E, há uma pergunta, I'm from, I come from Brazil. Ok, interessante. Vamos lá para o segundo slide. Why did you come to Canada? Por que você veio para o Canadá? Ok, here. Ok, David. Por pleasure, tourism. 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 Oh, tourism. Same mistake. For pleasure. For tourism. Ok. O. Or, por possível que, uh, eu espero, eu sou eu, jeezem, I'm on vacation. Ok. I'm on vacation. On vacation. Vacation. Ok. Estou de férias, né? Sim. Desculpa que eu estou com a garganta seca aqui, né? Está nevando aqui hoje desde cedo, tá? Aí, Vancouver, você também está nevando, Sérgio? Não, não. Só está frio. Menos cinco. Aqui está mais ou menos isso também. Ok. Thank you, David. Agora você, Sérgio, por favor. Qual é o propósito da sua visita? Qual é o propósito de sua visita? I'm traveling on business. Eu estou viajando a trabalho. I'm traveling for pleasure. Eu estou viajando a passeio. I'm traveling on vacation. Eu estou viajando de férias. I'm here to study. Eu estou aqui para estudar. I come to work here. Eu vim para trabalhar aqui. Perfeito. Ok, David. Em português, tudo certo, David? Aqui para você, tudo ok? Sim. Ok. I am traveling. Aqui nós usamos o contínuo. Estou viajando, estou trabalhando, estou estudando. Ok? How long are you planning to stay? Quanto tempo? Ah, planning. Planning. How long are you planning to stay? Planning to stay. Quanto tempo você planeja ficar? David. Let's... 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 Let's speak... Let's talk... I speak in English and you in português, ok? Sim. Ok. How long are you planning to stay? You in português, please. Quanto tempo você planeja ficar? Planeja, ok? Planeja. Planeja. I plan to stay for. I plan on staying for. Eu planejo ficar por. I plan on staying for. I am planning on staying for two weeks. Ok. Planning on staying. Planning on staying. I plan on staying for, ok? I play on staying for. Planning. Planning, planning. I am going to... Ok. One, two, three. I planning. 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 On stay for. Staying for it. Okay. Planning on stay for it, okay? Staying. I put it into chat for you, Flavio. Okay, please. Planning on stay for it. Let's go there. C-L-A-N-I-N-G. Planning on stay for? Sim. Okay. Okay. Planning on stay for. Both, both, I-N-G for? As duas, sim. Okay. 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 I intend to stay for. Eu pretendo ficar por. Okay. I plan to stay for 15 days. Eu planejo ficar por 15 dias. I plan on staying for two months. Eu planejo ficar por dois meses. I intend to stay for one year and then go back. Eu pretendo ficar por um ano e depois voltar. Okay. Okay. Você é... Sérgio. Have you ever been to the United States before? Você já esteve nos Estados Unidos antes? Have you ever been to the United States before? Okay. Okay. Repetido antes. Sérgio. Repetido. Yes. I have been here ... Sérgio, eu estive aqui em ... Sim, eu estive aqui em ... I have been here once, twice, three times. Sim, eu estive aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Não, eu nunca estive aqui Não, eu nunca estive aqui Não, eu nunca estive em Ok, David, a única dúvida aqui é sim Sim, 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 sim É não sim, ok? Sim E aqui, em, 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 em É porque, tradicionalmente, eles vão fazer o N fechando, né, Sérgio? Mas nós falamos N. Seria mais ou menos isso aqui, Doutor. E, I, N. Então, a letra M como N? É, um pouco como N, mas nem tanto, um pouco. Seria o E nasal, o I nasal aqui, ó, here. I nasal, 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 I. Eu creio que seria uma coisa assim, né, Sérgio? Meio complicado. É como se fosse um inglês, sei lá se é parecido, mas A, N, tipo an apple. An apple. An. M. Só que não tem apple. Eu estive aqui em São Paulo. Estive aqui em São Paulo. É, mas terminando com I. É, I, N. Isso. Em São Paulo. É um pouco complicado mesmo, mas a gente, né, tenta ir. Tá, vamos lá. Vamos para a próxima. E tem um sotaque também, né? Você é mineiro ou sou paulista? Exatamente. É diferente, tá, David? Sotaque diferente. É diferente. É, geralmente... Ele está ensinando o sotaque mineiro. Aí, entre o paulista, aí é complicado. É, nós temos... Não, é sério. No grupo, nós temos um baiano. Nós temos também uma moça de Pernambuco que participa também. Às vezes, ela participa... Ela está morando aqui em Toronto. Ela participa também. É pernambucana. Então, tem uma salada de coisas. Do you have anything to declare? Você tem alguma coisa a declarar? Yes, I have some things to declare. Sim. Eu tenho algumas coisas a declarar. Sim. 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 Eu tenho alguma coisa a declarar. Lê pra mim aqui. Você, Sérgio. Mas, sim, é espanhol. Eu falo espanhol. Sim. Eu posso dizer. Sim. Sim, é diferente. Ok, deixa eu entrar no português. Eu vou falar blá, 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 blá. Sim, eu tenho alguma coisa a declarar. Sim, eu tenho alguma coisa a declarar. Ok. No, I have nothing to declare. Não. Eu não tenho nada a declarar. Duplo não, né? No, I don't have. Ok. Você, Sérgio, algumas outras frases aqui. Ok. Please. Fill in this form. Por favor, preencha este formulário. Fill in. Please, wait behind the yellow line. Por favor, aguarde atrás da linha amarela. Ok. Behind. Behind. Your ticket and passport, please. Sua passagem e passaporte, por favor. Passagem e. Passagem e. Passagem e. Passagem e. Passagem. É complicado mesmo. É a síbula tônica, né? Ele está errando ali, no caso. Passagem. Ah, sim. Passagem. 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 Eu acho que o saio é a tônica aí, né? É. Passagem. Stress. Stress. Stress here. Sim, sim. Stress here. In the middle. Sim, sim. Obrigado. Por que você está aqui? Qual é o motivo da sua viagem? Viagem. Ok. How long do you plan to stay in the United States? Quanto tempo você pensando em ficar nos Estados Unidos? É, aqui acho que tem um errinho aqui, né? Vamos consertar aqui. Quanto tempo você está pensando, né? Você está pensando em ficar nos Estados Unidos. Faltou o verbo to be. Ok, só um minuto. Em português, é claro. Só um minuto. Está pensando agora? Sim. Quanto tempo você está pensando em ficar nos Estados Unidos? Ok? Ok. Ok. Você, Sérgio, por favor. How long are you going to stay? Quanto tempo você vai ficar? Business or pleasure? Negocios ou lager? I'm here on business. Estou aqui a negócios. I'm here on vacation. Hold it. Estou aqui de férias. Where are you going to stay? Onde vai ficar? Do I have any family, relatives, here in the United States? Você tem parentes aqui nos Estados Unidos? David, intonation here. I'm here on vacation. Unidos? Você tem parentes aqui nos Estados Unidos? Pergunta, yeah. Você tem parentes aqui nos Estados Unidos? I'm here on vacation. Você tem parentes aqui nos Estados Unidos? Holiday is British. We would never say that in the United States. Ah, ok. Holiday, ok? Right. Holiday. The Brits take holidays. The Americans take vacations. Holidays, ok? Holidays. Yeah, British, exactly. I'm here. Well, no, British would say singular. I'm here on holiday. Ah, ok. On holiday. British, English. Ok? British, British, English. Yeah, Americans would never say that. Never, 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 never. Never. Ok. What do you do? What's your line of work? O que você faz? Qual é a sua profissão? Ok. You use line of work, profissão, job, ok? Line of work, yeah. That's true. But I never heard that. I never heard that. Really? In real life, never. So, and what's your job? Or, um, could be, uh, what's your job? Job. What's your job? What do you do? What do I, what do you do? Yeah, it's very common. What do you do? Very common. Yeah. What do you do? Um, where, um, where, uh, where do you work? What do you work? Yeah. Yeah. Where do you work? Um, yeah. Line of work, uh, you would actually see that probably more on a document that you were filling in. Yeah. Ah. It's more formal. Yeah. Very formal. Okay. Interesting. Okay. Okay. Your visa is valid for three months. Seu visto é valido. Válido por três meses. Válido. Válido. Válido por três meses. You can extend your visa for another three months. Você pode prorogar seu visto por mais três meses. Okay. Do you have anything to do? Pergunta. Prorrogar, prorrogar? Prorrogar. Sérgio fala. São Paulo fala prorrogar ou prorrogar, Sérgio? Prorrogar. 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 Como R. É, é, prorrogar. R, 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 R. Prorrogar. Okay. Do you have anything to declare? Você tem algo a declarar? Declarar. Declarar. Okay? Declarar. Declarar. A sílaba forte here. Sim. Declarar. Okay. No, I have nothing to declare. Não. Eu não tenho nada a declarar. Declarar. Put all your bags here, please. Coloquei todas as suas malas aqui, por favor. Okay. Você, Sérgio, para a gente encerrar. Open your bags, please. Abre suas malas, por favor. What's in here? O que tem aqui dentro? This, this product, it's tax-free? O produto é essento de, de impostos. Certo. You have to pay dirty on this product. In this product. Yep. Você tem que pagar imposto sobre esse produto. DUTO. Okay. Aqui você pronuncia DUTY. 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 ok encerramos essa etapa nossa sobre falando sobre sobre passagem na alfândega, mais ou menos isso mesmo né Sérgio, eu recentemente passei pela alfândega aqui em Toronto também foi assim, perguntaram o que eu vinha fazer aqui, eu falei que eu vinha visitar meus filhos, eles pediram o endereço, eu informei e perguntaram quanto tempo que eu ia ficar, eu falei, 30 dias, já passou um pouquinho de 30, mas eu devo voltar ao Brasil estou só curtindo o frio aqui em Toronto mais uns dias e volto ao Brasil e aí no verão eu volto com minha esposa para a gente passar uns dias aqui, ok agora eu queria compartilhar com vocês rapidinho, mais uns 10 minutos só, para a gente poder abrir aqui e ver se vocês têm alguma dica sobre o GPT ok, certo aí eu vou aproveitar que nós estamos gravando e passar para os demais colegas para que eles tenham tenham ciência, ok já vou abrir aqui e compartilhar com vocês a tela mais uns 10 minutos só 5, 10 minutos só para a gente poder encerrar, ok só um minuto pergunta normalmente as pessoas do Brasil dizem ok ok normalmente ok sem problema ok é normal a gente dizer ok também as pessoas dizem super super não super não 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 a pessoa nós usamos super quando é uma coisa assim muito very nice super mas também não é muito também não certo eu tenho eu tenho aqui a gente diz ok ok tudo certo é o mais comum let me let me open the website um 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 Sérgio o que tipo de software você faz? eu trabalho em Next.js React Node.js é um web development excel você gosta do você gosta? sim sim eu gosto muito that was my dream since my 17 years old so but I never could have a college in Brazil it's very expensive really? yeah I was I was police officer in Brazil for 12 years Sérgio eu tenho um amigo aí em Vancouver não sei também dessa área o Grimo Aldo não sei eu falar nele não 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 muito grande com certeza é que assim eu trabalho home office então e a empresa que eu trabalho é dos Estados Unidos até seu amigo conhece é a Frontier ela serve é tipo a Vivo do Brasil ela tem serviço de telefonia e de internet sim ah sim tem muito na Flórida esse amigo é de Manaus eu conheci ele em Manaus apesar de ser mineiro eu trabalhei 14 anos em Manaus então eu conheci ele em Manaus a gente corria juntos lá e ele veio para Vancouver em 2018 parece 2020 sei lá uns 2, 3 anos atrás aí a gente se conheceu lá Toronto e Vancouver tem muita muita vaga de TI é essa é uma essa é uma uma atividade que bastante valorizada ok gente eu vou abrir aqui rapidinho o site a tela está compartilhada com vocês né tá está compartilhando então vamos abrir aqui o o GPT chat hoje está aparecendo uma mensagem desde cedo aqui we are experiencing exceptionally high demand vou tentar aumentar um pouquinho para vocês verem não está está abrindo conforme eu disse eu conheci eu já tinha visto falar no GPT mas no GPT check mas não tinha ainda não tinha ainda tido nenhuma experiência com ele ontem eu resolvi abrir para poder entender fiz o meu pequeno cadastro lá e fiz algumas algumas pesquisas né inclusive nessa área né Sérgio de TI tem bastante coisa né de na área de TI né tem bastante coisa de vez em quando eu socorro a ele eu faço pergunta para ele sim então é o seguinte ele tem uma área de pesquisa né é um site tem uma área de pesquisa e a gente pode pedir eu ontem pedi para ele me informar para fazer David pudim de leite né milk pudding eu não sei como é que fala pudim de leite um bate-papo num restaurante e a transcrição fonética de love então fazendo experiências David can you have can you have a topic a specific topic you want I put here in português or in english okay so who makes the best campanheiros uh who me makes 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 the best the best companheiros the drink the camp campaneira campaneira can you spell that it's it's the the brazilian alcoholic drink caipirinha 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 ah who okay então é how how who who okay caipirinha 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 who makes the best caipirinha eu vou colocar e o e a inteligência artificial vai procurar uma uma resposta e já vou preparar aqui um um texto para a gente poder para a gente poder colocar aqui inserir okay o que que ele nos forneceu aqui vamos colocar aqui eu perguntei who makes the best caipirinha e ele me dá okay vamos aproveitar fazer uma leitura aqui e traduzir para o David né ok Sérgio isso who makes the best caipirinha the caipirinha is Brazil's national cocktail made with cachaça aqui eu não sei distilled 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 spirit a distilled spirit made from sugar cane lime sugar and ice since it's a scupa since it's such a popular drink in Brazil there are many skilled bartenders who can make a great caipirinha você agora okay however it's difficult to say who makes the best caipirinha because taste preference can vary widely some people may prefer a sweeter caipirinha with more sugar while others may prefer a more sour taste with less sugar sour a palavra sour 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 more sour more sour okay thank you David that's being said many bartenders in Brazil take pride in their caipirinha making skills and it's worse seeking out a local bar or restaurant with a reputation for making a great caipirinha to try eat for yourself additionally some Brazilian cachaça brands may have recipes and recommendations for make the best caipirinha with their product cachaça 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 é uma bebida destilada oriunda de origem da cana-de-açúcar sugar cake ok feito com limão açúcar e gelo lime sugar and ice assim como um drink muito popular no Brasil existe diversas formas diversos habilidosos bartenders ou barmen nós falamos barmen barmen que fazem aqui nós usamos barmen que fazem uma ótima caipirinha agora você tente para nós Sérgio dar uma tradução legal para o David porém é difícil dizer quem faz a melhor caipirinha porque a preferência o gosto pode variar sei lá como traduz eu traduzi como gosto a caipirinha porque a caipirinha é o taste preference como é que você traduz isso o sabor o sabor o sabor o gosto pode variar largamente pode ter largamente algumas pessoas podem preferir uma caipirinha mais doce com mais açúcar claro com mais açúcar enquanto outros podem preferir podem preferir mais azedo com menos açúcar ok ok muito legal então vamos vamos lá o que tem sido dito é que a maioria dos barmans no Brasil tem orgulho né de 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 alguns né alguns bartenders do Brasil tem orgulho de suas habilidades né isso é me ajude aqui Sérgio isso vale né procurar vale a pena procurar isso vale procurar vale a pena procurar os bares com as melhores reputações é que fazem uma ótima caipirinha ok e tentar isso você mesmo né você pode procurar um bar né pra pedir algumas dicas alguma coisa assim então vale a pena procurar alguns bares aqui no Brasil pra que tem boa reputação 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 eu acho que ali o finalzinho seria e prove prove você mesmo e experimente né try to try it for yourself experimente você mesmo você mesmo então so David you can go out our bars in Brasil ok and try it for yourself experimente você mesmo e você e você vai poder você vai poder definir qual que é melhor ninguém nunca sabe é muito difícil adicionalmente né alguns algumas marcas né algumas marcas de cachaça brasileiras né são receitadas são recomendadas para fazer uma melhor caipirinha certo é o melhor produto né algumas algumas marcas de cachaças brasileiras nós temos David nós temos milhares de marcas de cachaças no Brasil e também diferentes sabores né testes 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 in Brasil you can see like water color like water or yellow clear ok or more redish redish or yellowish ok mais vermelha mais avermelhada mais amarelada ou like water transparente como que nós dizemos transparente 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 ok ok excellent anything else Sérgio no that's fine ok então eu vou parar de pergunta para vocês sim David chat GBT is this popular in Canada and Brazil não ainda não still now no still no ainda no Canadá eu não sei no Brasil também ainda não né Sérgio tem um ano fora do Brasil eu não sei ontem que eu vi a primeira vez eu já sabia que existia mas estava um pouquinho relutante em começar mais essa atividade aqui de conhecer mas ela é bem fácil né bem interessante para quem acompanha a mídia social está bem na moda agora os meus professores da faculdade eu tenho um professor da faculdade que é brasileiro ele tem um newsletter ele comentou já três vezes nessa newsletter eu sigo um brasileiro que mora aqui em Vancouver que também tem uma newsletter voltada para a área de TI já comentou várias vezes lá e entre nós profissionais de TI já está bem comentado agora depende do nicho que você segue na sua rede social porque por causa do algoritmo se você vai lá ver sua moda o algoritmo vai te mostrar sua moda se você vai lá e ver sua comida o algoritmo vai te mostrar sua comida então como eu sigo TI toda hora eu vejo nas minhas redes sociais como Instagram Facebook e outras dentre outras toda hora eu vejo um vídeo ou uma propaganda do chat repetir porque eu sigo essa área de TI eu não sei qual área que você mais procura no seu Instagram ou nas suas mídias sociais então por causa disso eu ontem descobri assim eu já tinha visto em alguns lugares meu Instagram sempre aparece também mas eu vi ontem foi no YouTube é um site de um brasileiro ensinando como que usa o chat aí eu assisti o vídeo e me interessei ok você você entendeu David as Sérgio's explanations sim eu entendo ok ok eu disse que chat GPT é muito popular nos Estados Unidos nas universidades desde quatro ou cinco meses porque chat GPT tem a capacidade ou possibilidade que criar ou fazer documentos de pesquita para os estudiantes assim é eu creio que eu creio que muitos por exemplo esse tipo de nosso de chat que nós estamos usando aqui fazendo preparando material vai ficar muito mais fácil os professores os alunos vão ficar muito mais fácil e os próprios alunos vão poder fazer isso aí sem ter que pagar né Sérgio vai ser assim bastante eu creio que programação eu ontem mesmo estava vendo a questão de pronúncia palavras de pronúncia de palavras pelo alfabeto fonético internacional então assim ele dá uma série de retores só um minuto eu vou parar de gravar para poder colocar no facebook essa aula tá e só um minuto agradeço a todos a participação do e só um minuto Obrigado.